Como fazer com que a lei da atração funcione para você de forma mais rápida? Todo mundo quer isso, todo mundo quer. Todo mundo quer que aquilo que você deseja aconteça de forma mais rápida. Porém, essa é uma grande dificuldade que eu enfrentei, eu sei que muitas pessoas enfrentam. Eu recebo muito essa pergunta aqui, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Só antes de eu te falar sobre isso, eu quero fazer um pedido aqui para você. Eu já falei para você que na semana 13, vai ser dos dias 13 a 16 de julho, a gente vai fazer, eu vou fazer aqui com você uma maratona de lives. Essa maratona vai se chamar Maratona da Reprogramação Subliminar. Eu vou, enfim, entregar absolutamente tudo que eu sei relacionado aqui à lei da atração, poder do subconsciente e mostrar como que você pode usar métodos subliminares, que é uma forma mais simples e mais fácil para você alcançar aquilo que você quer ou para destravar algum bloqueio, como que você pode usar isso na prática. Eu vou explicar sobre isso. E a gente criou uma pesquisa para entender, para saber mais sobre você. O que você espera sobre isso? Que tipo de, por exemplo, se você pudesse escolher algum tipo de reprogramação, algum tipo de objetivo para você alcançar, qual que você gostaria, se você já fez alguma reprogramação, já teve algum objetivo. Então a gente criou essa pesquisa para entender melhor e para eu poder entregar para você o melhor conteúdo possível durante essa semana. Então, qual que é o pedido que eu quero te fazer? Aqui abaixo tem um link dessa pesquisa. Clica nesse link, responde essa pesquisa. É bem rapidinho, em menos de cinco minutos você vai fazer isso e vai me ajudar a produzir conteúdo de qualidade aqui para você. Beleza? Bom, então vamos lá. Como que você acelera os resultados? E esse questionamento, esse desejo, ele é muito comum, mas ele, assim, esse desejo é a causa para que a coisa não aconteça tão rápido quanto a gente quer. O desejar ser rápido faz com que a coisa não aconteça. Porque na maioria das vezes, quando você deseja isso, isso gera o quê? Ansiedade. E a ansiedade é completamente o oposto. O princípio por trás de tudo aqui, relacionado à lei da atração, é sinta que já tem. Você não sente ansiedade por algo que você já tem. Concorda? Então, é exatamente esse desejo. O desejo do nosso é preciso que aconteça rapidamente, faz com que as coisas não aconteçam. Eu vou te dar um exemplo aqui. Para, assim, olha, que esse exemplo me ajudou muito a entender como as coisas realmente funcionam. Qual que deve ser a postura que você deve ter para que as coisas aconteçam mais rapidamente. Imagina que você fez uma compra na internet. Vamos supor que você comprou um notebook. Fez a compra de um notebook pela internet. Quando você fez a compra, né? Aparece, logo depois que você comprou, está ali. Compra aprovada. Vamos supor, você pagou por cardão de crédito, né? Está lá, compra aprovada, tal, o seu pedido já está realizado. Compra aprovada. O que você precisa fazer? Aguardar chegar. Quando você está nesse processo, concorda comigo que, assim, o computador já é seu. Você já comprou. Só que ele não chegou ainda. E o que acontece? A não ser que você seja muito anormal nesse sentido, mas normalmente você não fica numa ansiedade monstruosa para aquilo. porque, pô, beleza, já comprei, vai chegar, pronto. A mesma postura que você tem quando faz uma compra pela internet, deve ser a postura para que a lei da atração funcione mais rapidamente. É um sentido de, assim, é um sentido de... O português, às vezes, não ajuda muito a gente a falar da forma que você entenda, mas, assim, é como se fosse uma espera ativa, vamos dizer assim, sabe? O que é isso? Tem coisas que, para acontecer, basta você simplesmente esperar mesmo. Outras coisas, você espera enquanto faz algo. Pode ser um pouco estranho pensar isso, mas é isso. Muitas coisas você vai esperar. Por exemplo, eu quero faturar um milhão de reais por mês. Por exemplo, eu já sinto isso, já agradeço por isso. Eu sei que isso vai acontecer, mas, ao mesmo tempo que eu sei que isso vai acontecer, e eu já entro no estado de espera disso acontecer, ao mesmo tempo eu ajo. Ao mesmo tempo eu ajo. Mas, o que eu quero realmente que você pegue aqui nesse vídeo, é essa questão do... De você sentir que já é, e a palavra normalmente que é usada para isso é o soltar. Soltar nada mais que isso. Para mim, o melhor exemplo de soltar é isso que eu estou te falando. Fez uma compra na internet, vai chegar, pronto. Soltou. Eu lembro isso, quando eu fui comprar esse relógio, que eu falei para você aí num vídeo passado, que foi uma das coisas que eram importantes para mim, que eu queria. O que aconteceu? Eu fiquei olhando, e foi uma coisa que, tipo assim, eu não... Eu tinha o desejo, mas... Falei assim, cara, eu... Eu falei, olha, eu não vou... Não é um relógio tão barato. Eu falei assim, não, eu não vou sair, comprar esse relógio e tal, tal, tal. Vamos esperar as coisas, vamos ver como as coisas vão acontecer aí. E eu comecei a agradecer por ele ser... Por isso ser realidade e tal. E o que que acontecia? Eu, vez por outra, eu via, né? Então, eu comecei a seguir a Rolex lá no Instagram, e via os modelos, e via outro modelo, e via até escolher o modelo que eu queria. Depois que eu escolhi, o que que aconteceu? Eu não fiquei mais... Aí me veio esse insight, sabe? Se isso aqui já fosse meu, eu continuaria olhando, pesquisando, olhando isso, olhando aquilo? Não. Olhando preço, preço... Não. Já é meu? Sim. Gratidão já é meu. Esquece aquilo. E a coisa realmente aconteceu. Então, assim... Depois que você sentiu que já é seu, e você pode... Aí, relacionado a isso, o que que eu fazia? Eu agradecia todo dia. Simplesmente. Isso não... Agradecer não gera ansiedade. Pelo menos pra mim, não. Agradecer não gera ansiedade. Então, o que que eu fazia? Eu... Na minha lista lá de gratidão, né? Eu colocava coisas que eu realmente... Que eu já tinha, que fisicamente já era grato. E colocava também... Por exemplo, aqui no caso do relógio, agradecendo por ele já ser real. Só agradecendo. Não tinha... Não, mas será que vai? Como é que será que vai ser? Cara, gratidão. Gratidão por ser real. Então, pega esse exemplo. Aplica isso pra qualquer coisa que você quiser na sua vida. E pode ter certeza que tudo vai acontecer de forma mais simples e mais rápida pra você. Tá certo? Lembrando, dos dias 13 a 16 de julho, eu vou me aprofundar com você sobre isso. A gente vai conversar... Olha só, vai ser um negócio muito louco. Vai ser pelo menos, sei lá, umas 8 horas de conteúdo gratuito pra você aqui no YouTube, né? 2 horas por dia, mais ou menos, que eu vou estar junto com você. Entregando, tirando dúvidas relacionadas a isso pra te ajudar da melhor forma possível. Provavelmente, na semana que vem, você já vai ter a oportunidade aqui de se cadastrar. Vai ser gratuito, tá? Pode ficar tranquilo. Mas a partir da semana que vem, você já vai se cadastrar pra assistir essa série que vai começar no dia 13. Beleza? Fez sentido essa conversa aqui? Esse exemplo que eu te dei fez sentido? Como que é você com relação a isso, né? A ansiedade e tal? Coloca aqui. Eu gosto muito de saber o que você tá pensando sobre isso também. Beleza? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.